Tutorial de como entrar nas turmas do Google Classroom. O professor já vai estar cadastrado nas turmas, ele tem que vir no navegador, no caso eu estou usando o Firefox aqui, google.com, ele vai fazer o login, certo? No meu caso, a minha conta é roberto2.educacau.sp.gov.br O domínio arroba prof é necessário para acessar, ok? Vai digitar a senha, pressiona a mensagenzinha aqui, depois eu tiro e vai acessar a sua conta, certo? O objetivo aqui, na verdade, é ir para o e-mail, quem souber ir direto para o gmail, é só ir direto para o gmail, tá bom? Então, acessei o gmail, e agora eu terei aqui recebido o e-mail com as turmas que foram cadastradas, eu só preciso confirmar, certo? Aqui ele está perguntando se eu quero baixar o gmail e não tenho interesse, vou entrar aqui no primeiro bem, então, uma turma para a qual eu fui convidado, vem participar. Aqui ele não está me dando a opção da conta, então eu vou ter que adicionar. Caso você não tenha uma conta arroba prof digitada no Google Classroom, é só fazer isso na hora, tá? Então, aqui, mais uma vez, eu entro com aquela conta, roberto2, arroba prof.educacau.sp.gov.br, e aí, entro com a senha. Ok? Opa, falhou. Entrou com a senha. Agora, ele vai abrir, confirmando a minha turma, participando da turma, e aqui estou eu, certo? Esse vídeo é só para o acesso, mas na sequência eu mostro direitinho como que se faz para fazer as atividades. Então, por exemplo, eu sou professor de filosofia, é só um exemplo aqui, tá? Então, eu peguei uma turma específica. Eu venho aqui, atividade, e por aqui eu começo a colocar. No próximo vídeo eu demonstro como postar as atividades. Até mais.